A primeira leitura é da repístola de São Paulo, apóstolo aos Efésios, capítulo 5, 1 a 9. Irmãos, sede imitadores de Deus como filhos muito amados, e andai no amor como Cristo nos amou, e se entregou por nós a Deus como oferenda e sacrifício de suave odor. A imoralidade, porém, e toda a impureza ou avareza nem sequer entre vós se nomeie, como a santos convém. Nem palavras torpes, nem loucas, nem nerviandades que não tenham cabimento. Render antes ações de graças, porque ficais sabendo e entendendo bem que nenhum homem impuro, imoral ou avaro, ou o que é sujeição, sujeito a ídolos, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos seduza com palavras inúteis, porque, porém, essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos rebeldes. Não sejais, portanto, seus companheiros. Outrora eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Evangelho de nosso Senhor Jesus II, São Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 28. Naquele tempo expulsou Jesus a um demônio e este era mudo. E tendo lançado fora o demônio, o mudo falou e as multidões se admiraram. Alguns deles, porém, disseram, é por Beelzebú, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E outros, para atentá-lo, pediam o sinal do céu. Conhecendo, porém, os seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido em si mesmo será destruído, e uma casa cairá sobre o outro. Se, pois, Satanás está em desacordo em si mesmo, como subsistirá o seu reino? Dizês que é por Beelzebú que expulsa os demônios. Ora, se é por Beelzebú que expulsa os demônios, vossos filhos por quem os expulsam? Por isso, eles próprios serão os vossos juízes. Se, entretanto, é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, é evidente que chegou para vós o reino de Deus. Quando um poderoso guarda armado à entrada de sua casa, em paz está tudo o que possui. Se sobreviver, porém, outro mais forte do que ele, e o vencer, tirar-lhe-á todas as suas armas em quem confiava, e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não encontrando, diz, Voltarei para minha casa de onde saí, e quando chega a encontro avarrida e ornada, vai e toma consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando aí, fazem habitação. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro, quando ele, assim, falava, uma mulher, levantando a voz do meio do povo, disse, Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos que te esqueçam gaste. Ele, porém, respondeu, Bem-aventurados antes aqueles que ouvem a palavra de Deus, e apoiem em prática. Obrigado. 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 Lembrando a todos que, nas sextas-feiras, durante a quaresma, estamos fazendo isso, acontece aqui, no nosso mosteiro, a Via Sacra. Começa às dezesseis horas, e termina às dezessete, é uma hora de relógio de, uma hora, uma hora e alguma, uma fração. Peço a todos que participem, que tomem parte nesse exercício, que é próprio da quaresma. Esse é o terceiro domingo da quaresma. O próximo é o quarto domingo da quaresma, e logo após o quarto domingo da quaresma, começa o ciclo ali, do tempo da paixão. Em que as imagens são cobertas de roxo, aí já estamos bem próximos da Semana Santa, ou Semana Maior, também chamada. Logo no próximo, no domingo da quaresma, no primeiro domingo da paixão, nós já estaremos para os feios horários da Semana Santa. Esse domingo é o domingo também chamado domingo dos escrutínios, porque, né, aquela, na... Dom Gerranger comenta isso, né, de maneira muito precisa. Nesse domingo era um preparativo já para os escrutínios, que era uma intermandatória que se fazia com aqueles primeiros católicos, com os catecúmenos, que estavam prestes a receber o batismo. Esse escrutínio acontecia na quarta-feira, na quarta-feira próxima, e hoje já era preparativo. Era o domingo preparativo, que se preparava para esses escrutínios. Schuster também comenta sobre o domingo de hoje, lembrando que a igreja do Odestação de hoje, que é a igreja de São Lourenço, que é a igreja de São Lourenço, construída por Constantino, e depois embelezada, ampliada, restaurada pelo Papa Pelágio II. Ele fez ali uma... o Papa Pelágio II construiu ali um altar muito bem adornado para a Santíssima Virgem, um abraço da Santíssima Virgem. Por isso que no finalzinho do Evangelho de hoje se faz essa menção ali à Nossa Senhora. No finalzinho, né, essa mulher que levanta na multidão e fala, Bem-aventurado, você que te trouxe, lembrando as virtudes da Santíssima Virgem. E está fácil de entender, qualquer pessoa, ninguém vai achar que Jesus Cristo estava depreciando a mãe dele com aquela frase, mas está bem claro ali, nosso senhor quer lembrar que aqueles que fazem a vontade de Deus, esses sim, são bem-aventurados, que ouvem a palavra de Deus e praticam. A epístola de São Paulo, ele começa ali em Efésios, capítulo 5, nos versículos 1 ao versículo 9. Só que eu peço a todos que depois confiram lá no... A mesma, no mesmo trecho aí, no capítulo 4, versículo 32. Aqui a gente leu no capítulo 5, de 1 a 9. Confira ali o capítulo 4, versículo 32. Já, para começar o capítulo 5. São Paulo, deixa ali, São Paulo, essa parte dá o arremate do texto. Ele fala ali, Sejam bons uns porá com os outros, bondosos, compassivos, perdoando uns aos outros, como Deus os perdoou a Jesus Cristo. Podem conferir também Filipenses 4, 18, também interessante conferir. Mas a epístola traz essa lição, traz essa tônica hoje. O perdão, sejam bons uns porá com os outros, bondosos, compassivos. Mais tarde, depois, no desenvolver aqui da epístola, no capítulo 5, a gente vai ver que São Paulo vai chamar a atenção dos fiéis ali, de vários pontos importantes. É bem didática a carta dele. Serem imitadores de Deus, como filhos muito amados, e andarem no amor, um como Cristo vos amou e se entregou por nós. Aí ele vai chamar a atenção da imoralidade, das palavras ruins, do espírito de impureza. Mas aqui eu vou parar um pouco aqui nesse aspecto do evangelho da epístola, que é bem interessante. São Paulo vem chamar a atenção. Sejam bons uns porá com os outros. Bondosos, compassivos, perdoando. Na última homilia aqui, eu acho que chegamos a comentar um pouco, refletir um pouco sobre isso. Entre as coisas que nós pensamos, que nós tomamos como resolução, praticar na quaresma, é o jejum. Falei também sobre a caridade para o próximo, e o espírito do serviço do próximo. E quero só retomar aqui, que esse é um assunto bem importante, o serviço do próximo. Às vezes a gente é capaz de fazer jejuns, que é bom fazer. É bom, a igreja sempre orientou. Um para vencer a tentação, um para quebrar a força do inimigo. Mas existe alguma coisa que a gente tem dificuldade, que é, muitas vezes, na nossa relação para com o próximo. E, às vezes, a gente é capaz até de fazer jejuns, ou penitências mais ásperas, que exigem da gente certo esforço físico, mas a gente não é capaz de perdoar. A gente não é capaz... Nosso convívio em casa não está bom. Não é bom o nosso convívio com a nossa família. Às vezes não é bom. Às vezes é, se for... Agradeço a Deus que seja. Mas lembra aqueles que têm dificuldade, às vezes, em casa. Eu já conheço famílias em que um não fala para o outro. Há dois anos, há três anos, eles não se conversam, porque existe um amago ali, um negócio, uma rixa antiga, que eles não abrem mão. Pois a quaresma é tempo disso, então. É bom exercício. É o tempo propício para se fazer, para se consertar esse mal que está na nossa vida. Há uma dificuldade ali entre nós, nossa relação com nossos parentes. Há uma dificuldade também no trabalho. Às vezes você vê uma pessoa falando muito mal do seu patrão, em alguma coisa errada. Será que nem uma pessoa tão ruim assim, e você é uma pessoa assim tão boa? E se for o contrário? Então, assim, o tempo da quaresma é o tempo da gente rever, não sair da quaresma, deixando essas coisas, essas pendências. Há uma dificuldade com sua esposa, com sua esposa, na relação com seus filhos, ou os filhos com relação aos pais. A quaresma é o tempo de se resolver isso. De se pedir perdão. De ajudar. Às vezes a gente custa a gente de servir aquela pessoa que a gente não gosta, ou que a gente tem dificuldade. Pois é, é esse exercício próprio da quaresma. Não saia da quaresma sem resolver essas coisas. Se seu patrão é uma pessoa assim tão complicada, é difícil, tudo bem, deixa ele questionar, mas faça o exercício pelo menos e não fica falando mal dele. Ou reze por ele. Muitas almas se condenam porque não tem quem reze por elas. Então, esse é um bom exercício. Isso aqui está entrando, estamos na... É o espírito dessa epístola de São Paulo aos Efésios. Eu lembro aqui, eu nunca esqueço que uma casinha eu estava numa... numa casa de tintas, né? Eu estava comprando material para... para o serviço da igreja. E a senhora que estava vendendo a tinta ali contou uma história assim muito que me impressionou muito. Não é uma senhora assim católica, não tem assim grande formação, é uma pessoa boa. Mas que o pouquinho que ela entende ela é capaz de praticar. Ela conta que... Ela tem uma coleguinha de infância que sofreu de uma doença muito estranha. A menina... Ela chegava na casa da amiga para poder brincar as duas, né? Isso aí, meninas. Dez anos, onze anos. E essa amiguinha dela aparecia às vezes com... com a crise que os pais não deixavam ela se aproximar, né? Até que ela descobriu que a menina ficava acima de uma cama e perdia os sentidos. Depois ela procurou a amiguinha para saber o que era. O que é que tem? O que é que você tem? Porque às vezes eu fico... eu desmaio, eu não consigo fazer mais nada ou perco os sentidos. E aí ela começou a insistir. Por que que ele não leva você para um médico? Aí ela explicou não, não me levaram para o médico não porque me levaram para... para o pastor e o pastor falou que eu estava com o inimigo e tal. E fiz a oração lá. Mas eu sei que eu nunca, nunca, nunca se resolviu a situação dela, né? O resultado é que ela falou assim... Ela falou com a colega, olha, quando eu crescer eu vou levar você para o médico. bem menino, né? E essa pobrezinha ficou aí bem anos e anos arrastando essa doença. A família não levaram para o médico e ficava nessa conversa de que o pastor ia curar e tal não resolveu poder nenhum. Quando essa... a própria mãe contando, né? Que quando ela fez... só quando ela foi fazer 17 anos que ela estava trabalhando que ela juntou um dinheirinho e foi lá ao médico e marcou a primeira consulta da pobre da menina. A essa altura o médico avaliou e disse a ele a doença já fez muito estrago no cérebro dela. Já fez muito estrago. Eu não... não há muito o que fazer. Ele entrou com alguns medicamentos tentou ajudar ao máximo. E essa menina quando completou 20 anos já não conhecia ninguém dado o estrago que a doença fez no cérebro dela. Eu não sei que doença exatamente era isso mas o efeito foi isso. E essa menina ficou com 20 anos de idade sem conhecer o pai nem a mãe ninguém. mas quando a amiguinha dela chegava na casa dela para visitar ela conhecia a amiga e a amiga perguntava ô fulana você está me conhecendo? Ela fulana eu posso esquecer todo mundo mais de você e jamais. e essa amizade dela durou até ela fazer ela chegou até uns 22 anos quando ela finalmente faleceu. E essa senhora que eu conheço que vem de tintas me conta essa história se chorando de emoção ao lembrar que a história da amiga que ela foi uma dor muito grande mas não há uma alegria de ter podido o feito bem a ela que ela prometeu que ia levar ela no médico e foi lá e levou pagou a consulta e levou a amiga no médico. Ora eles são pessoas que são pessoas sem instrução mas capazes do serviço do próximo olha que coisa e às vezes nossos católicos praticantes não somos assim tão capazes de fazer coisas maiores temos alguma dificuldade lá a dificuldade vem da onde? Do orgulho resumindo é isso a dificuldade está no nosso orgulho e a gente quer transferir o problema para o outro a coisa no outro que o outro ah porque o outro é intolerante porque é uma pessoa difícil pulando é uma pessoa muito difícil e eu não eu não sou uma pessoa muito difícil avançando aqui com a epístola ele também comenta São Paulo comenta aqui sobre a conversação do cristão deve ser nobre como convém ao estado de santidade ele chamou atenção disso aí ele deve ter ouvido alguma coisa negativa em alguns comentários coisas que criou um cristão católico não pode falar evitar esse tipo de conversa e chamou a atenção com muita sabedoria aqui agora a gente vai entrar a gente pode acrescentar aqui nesse nesse comentário de São Paulo ele chamou atenção das palavras que a gente usa aí eu vou entrar também em outras coisas também que a gente pode analisar palavras que a gente usa ó as palavras que a gente usa se tem alguma coisa de errado nelas a gente tá aprendendo em algum lugar é uma influência que a gente tá recebendo de alguém ou de algo só pode que o invés é isso muitas vezes a gente gasta muito tempo ali na televisão na novela ah que é isso será que tem católico que assiste novela tem ainda tem a essa altura da vida tem católico que assiste novela ainda tem infelizmente e aí São Paulo chama atenção aqui eu vou aproveitar São Paulo também aproveitar que São Paulo tá falando eu vou falar também acontece sim que os católicos muitos católicos ainda estão na televisão nessa altura da vida aí a gente fala da televisão quando a gente fala assim que a televisão não presta todo mundo concorda que a televisão é um lixo e os atores da televisão são cínicos e você que tá assistindo e você é o que? também passamos de passagem pelo celular quanto tempo se gasta com o celular? nossa quanto tempo se desperdiça ali? é uma ferramenta de trabalho muitos usam para o seu emprego para as suas obrigações até é ótimo mas o que o celular tá fazendo mal a gente? o tempo que a gente gasta nele ali no entretenimento que é demais é demais então ali se pega o tempo que se faz uma boa leitura o tempo que se pode tá conversando em casa falta as conversas muitas vezes entre marido e mulher falta um diálogo entre irmão e irmã falta um diálogo falta uma conversa entre eles falar sobre o trabalho falar sobre as suas preocupações falar sobre a fé falar sobre a Santa Igreja outra coisa interessante que poderia conversar ali mas é cada um no seu celular aí fica difícil e aí a gente vai entender porque que muitas vezes esse e esse e essas coisas que a gente tá frequentando que muitas vezes vai influir na gente o nosso modo de falar vai ser alguma palavra inconveniente vem os pensamentos também que são inconvenientes vem os pensamentos de pecado então tudo tá relacionado com isso no evangelho ali São Lucas São Lucas fala do mudo que nosso senhor lendo aqui só o comecinho aqui ele fala que nosso senhor expulsou um demônio e este era mudo ora São Mateus já no capítulo 12 já comenta que além de ser mudo além de ser ele esclarece um detalhe interessante além de mudo era cego os sinópticos vão se completando ele vão o que São Mateus deixa de comentar e São Lucas vai falar também ou São Marcos vai esclarecer um pedaço e vice-versa aqui no caso foi o invés São Lucas deixa contar um detalhe e São Mateus vai completando os versículos adiante de 15 a 26 no mesmo São Lucas que a gente está no texto nosso da Santa Missa está São Lucas comentando também sobre a Brasília contra o Espírito Santo e vou ler aqui o trecho que é interessante alguns deles porém e tendo lançado fora o demônio o mundo falou e as multidões se admiraram alguns deles porém disseram que era por Beelzebú o príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios olha que negócio aí nosso senhor vai rebater aquilo mas olha isso aí é essa parte que é a parte daqui que São Lucas comenta são nessa parte de a partir daqui é que se entra nesse assunto sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo no caso tanto tanto forte da parte dos que estavam ali que por certeza eram os fariseus esse pessoal que estava ali só para poder acusar nosso senhor de alguma coisa ora eles viam um milagre na frente deles e eram capazes de dizer que era por ação do demônio que nosso senhor fazia aquilo Beelzebú aí significa o príncipe dos demônios era o judeus chamavam a acusação é gravíssima é gravíssima gravíssima é os 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 judeus chamavam de Beelzebú o príncipe dos demônios enquanto que eles eram e eles consideravam também que Beelzebú era aquele que tomava conta da porta do inferno aquele que o porteiro né que emprego horrível isso o porteiro do inferno Samael eles indicavam que era aquele que seduziu os anjos Asmodeu aquele que o demônio responsável por seduzir os homens e os antigos padres eles consideravam Beelzebú o deus de Acrom ou de Acarom ali no quarto livro dos reis ali ele fala explica também no quarto livro dos reis no capítulo primeiro está ali falando sobre sobre esse aspecto do demônio a ação do demônio é clara é visível eu já comentei aqui na última homenia sobre alguns exemplos da ação diabólica a ação como o demônio se manifesta observem que antes de começar a santa missa o sacerdote primeiro faz a expressão da goberna com o objetivo disso para expulsar ali a ação do demônio para que os fiéis possam ter o maior máximo de aproveitamento daquilo que está da santa missa das graças da santa missa lembrando que o sacerdote é quem realiza o sacrifício não são os fiéis é o sacerdote que realiza o sacrifício e os fiéis recebem as graças da santa missa é aplicado neles as graças à medida que quanto mais eles aproveitarem enquanto estão assistindo estão participando estão dispostos com as armas dispostas é importante a confissão para se participar com fruto do santo sacrifício da santa missa santo mais de aquino lembra um episódio interessante que é aquele em que nosso senhor expulsa é uma outra expulsão do demônio também nosso senhor expulsa o demônio daquele homem e lance o demônio e nosso senhor tira o demônio daquele homem e manda que ele entre nos porcos lembram disso desse episódio impressionante esse que muita gente fica se interrogando como que nosso senhor fez isso com os porcos não tem nada a ver com a história mas é é a mesma expulsão expulsão do demônio se eu tomar aqui no livro é que ali são por três motivos que ajudam a gente a entender essa ação do nosso senhor a expulsão do demônio para ensinar primeiro para ensinar a magnitude do dano que nos causa os demônios que põem laço nos homens olha que destruição aqueles porcos foram lançados na água foi aquela coisa espetáculo horrível mas nós só queremos mostrar ali olha o exemplo olha o que acontece com a alma também chamar a atenção do mal que o demônio causa nas nossas almas segundo para que todos entendam que os demônios não fazem não se atrevem a fazer nada sem o consentimento de Deus os demônios não estão soltos para fazer o que querem não é assim que funciona terceiro para manifestar que fariam o maior que fariam o maior mal aos homens que aos porcos se a providência não viesse em socorro daquele pobre coitado aqui cabe aquela palavra de São Bernardo o demônio é como um cão acorrentado ele só faz mal a quem se aproxima dele um cão acorrentado é uma coisa horrível porque ele faz aquela barulha ele late ele faz aquela conclusão toda mas ele está acorrentado ele não vai fazer mal a ninguém ele está acorrentado ele faz mal quem se aproxima e aí como é que a gente pode se aproximar dele as ocasiões a gente facilita a gente frequenta lugares que não deveria frequentar se expõe ali ao pecado se expõe também em relação com pessoas que por si só pode levar a gente ao pecado o respeito humano muitas vezes a gente não se nega a gente não a gente deveria reagir a gente deveria se portar como católico como cristão e a gente por respeito humano a gente evita a gente não não toma nossa posição como clara de católica o demônio muitas vezes vem vem arma laços se vale das pessoas que é a maneira mais comum de ele agir ele aparecer assim como apareceu o São João Maria Venei só quando ele está agindo que ele está perdido já não vai mais ganhar aí ele aparece como o São João Maria Venei vai arrastar a cama do santo e fazer aquela palhaçada toda mas o demônio normalmente não faz assim ele procura e utilizam as ocasiões utilizam-se em várias das pessoas está aí um exemplo forte para nós um governo comunista que vem impondo o que? uma ação querendo construir uma sociedade do demônio do aborto do crime das drogas tudo isso aí então ele o demônio se vale desses que presta o serviço a eles e a gente se expõe quando a gente se aproxima dessas ocasiões dessas pessoas está claro não é difícil entender isso repetindo a palavra do santo o demônio é um cão acorrentado mas ele só morde ele só fere só agride a quem se aproxima dele santo Hilário fala uma coisa que eu acho muito muito bonita eu vou repetir aqui eu copiei pra gente poder aproveitar a palavra dele encerrando nossa reflexão fazer-se mais virtuoso abster-se da maldade querer o bem e não querer o mal amar a todos não odiar a ninguém perseguir o eterno não ser capturado pelas coisas presentes não querer fazer ao outro o que julga nocivo prejudicial para si mesmo esse é o programa do católico Santo Hilário e vou repetir que vale a pena fazer-nos mais virtuosos abster-se da maldade querer o bem não querer o mal amar a todos não odiar a ninguém perseguir o eterno não ser capturado pelas coisas presentes não querer fazer ao outro o que julga prejudicial para si aconselho a todos uma indicação de leitura muito boa que é a imitação de Cristo para essa essa esse tempo da quaresma trazer muita lição muita coisa bonita muita meditação meditação sobre a morte sobre a paixão de nosso Senhor a imitação de Cristo é um excelente exercício uma excelente leitura para a quaresma recentíssima vez eu considero a todos uma quaresma abençoada na estabilidade da fé em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e do Espírito Santo eu vejo um excelente leitura e depois eu vejo que é um excelente um excelente de graça